Boa tarde gente, já são meio dia né, agora aqui ó, você nem quer resolver isso, eu quis pôr ela na porta da minha casa, e os coxos, tomar uma aguinha, tudo aqui ó, agora ela fica aqui, me dando, se eu precisar de sair com urgência, deitar ali, vai malhada, vamos, vamos, aí onde se trata ela, aqui eu pus uma água, tudo gente, tudo improvisado aqui ó, os coxos, cortei, cortei, a falta ainda de recurso, é muito grande, cortei, comprei esses tanques aqui ó, esses tambores de óleo, de óleo lubrificante, paguei 30 reais em cada um, na casa onde eu sou cliente, cortei, e coloquei isso aqui um pouco perto, então, é tudo aqui em fazenda, mão de obra, tudo é muito caro, malhado, tudo é muito caro, currar mão de obra caríssima, madeira caríssima, e ainda está, falta, eu combinei com um rapaz pra fazer, e ele falou que, eu combinei só até aqui, e a pescoceira e o embarcador, não estava na negociação, eu não sou de discutir, então, parou aqui, e está parado, então, eu tenho um curral, que não tem jeito de desembarcar, nem embarcar, dá pra entender? Ah, está, eu vou fazer, pra que eu resolvi parar essa chuva, eu vou fazer, e aqui, é a minha reserva técnica de alimento, é o capiaçu, passou da hora de eu ensinar, porque não existe, é prestação de serviço aqui, na região, pra fazer isso, né, eu nunca fiz, ainda vou fazer, e aqui eu plantei, dia 18, agora, vai fazer 60 dias, que eu fiz, essa área aqui, de BRS Curumi, e ali, do outro lado, eu comecei a plantar também, e, parei, parei, o canseiro, e falta de mão de obra, e a sede de choco, aqui, está começando desse lado, capim curumi, aqui, com 55 dias, de plantar, e lá, o capim, o capiaçu, olha o capiaçu, olha o capiaçu, olha o capiaçu, capiaçu, aqui é um hectare, tem com Deus, irmão, você vai, perro, perro, perro,